Sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Fortix e nesse vídeo eu vou ensinar como vocês podem configurar um fluxo básico de fora de horário comercial. Então, canto esquerdo da tela, vou selecionar a opção fluxo, eu vou localizar o meu fluxo, porque esse fluxo de fora de horário vai ficar junto com o meu horário comercial. Agora que eu localizei, eu vou na coluna de ações e vou clicar em montar fluxo. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a configuração desse fluxo, nós já possuímos um vídeo sobre ele e no meu fora de horário eu não vou ter atendimento. Então, eu vou adicionar uma mensagem informando ao meu cliente que nós estamos fora do horário e uma finalização. Então, canto esquerdo da tela, vou selecionar mensagem. Então, eu coloquei a mensagem informando que não estamos no horário de atendimento no momento e para que essa mensagem apareça só no fora de horário comercial, eu vou colocar o meu horário comercial dentro de exceção. Quando eu seleciono uma exceção, eu consigo visualizar todos os grupos de horários que eu possuo na plataforma e eu devo escolher o meu horário comercial. Então, quando eu coloco o meu horário comercial dentro de exceção, eu estou dizendo que esse componente deve aparecer a todo e qualquer momento, exceto no meu horário comercial. Então, ele vai aparecer só no fora de horário. Vou salvar no canto inferior direito. A minha mensagem foi adicionada no final do fluxo, porque tudo que eu adiciono no meu fluxo é encaminhado para o final. Mas, basta selecionar e arrastar para posicionar aonde eu desejo que ela fique. E agora eu vou adicionar uma finalização. Então, vou no canto esquerdo da tela, selecionar finalização. Coloquei o meu horário comercial dentro de exceção. Eu posso escolher o status dessa finalização. Então, eu vou colocar o status como perda. E eu adicionei uma mensagem de finalização, mas esse campo é opcional. Agora eu vou salvar no canto inferior direito. E vou posicionar a minha finalização aonde eu desejo que ela fique. Agora eu já tenho um fluxo com mensagens de horário comercial e mensagens de fora de horário. E para concluir, basta salvar no canto inferior direito.